Boa tarde para você, fim de agosto, dia 31, estamos no ar com a primeira edição do jornal Câmara Notícia, vamos passar os destaques de hoje, na Câmara os vereadores votaram sete projetos ontem e aprovaram entre eles o que obriga as agências bancárias a terem atendimento presencial no térreo, o objetivo é garantir acessibilidade, a gente também vai falar do tempo, ontem Campinas entrou em estado de emergência e tem esporte, uma prévia do jogo da seleção que acontece hoje, a gente começa com a Câmara, ontem na primeira parte da sessão os vereadores debateram os cortes do convênio entre Prefeitura e o Serviço de Saúde, doutor Cândido Ferreira A Prefeitura Municipal anunciou um corte de aproximadamente 600 mil reais no convênio feito com o Hospital Cândido Ferreira, o valor total do convênio é de 5 milhões e 900 mil reais Por esse motivo, os vereadores Pedro Tourinho e Mariana Conte solicitaram que a primeira parte da reunião ordinária fosse dedicada ao tema Para Tourinho, o convênio já trabalhava no limite e o corte vai agravar muito mais a situação dos usuários Sendo que já se trata de um convênio que funciona, certamente, muito próximo do seu limite Na verdade, a gente acredita que ele já funciona, inclusive, além do limite, quando se considera a quantidade de usuários, a quantidade de serviços, a complexidade desses serviços São aí muitos centros de convivência, centros de atenção psicossocial, tem as oficinas de trabalho São vários os equipamentos que dependem, que funcionam a partir desse convênio E temos certeza absoluta que todos eles vão ser duramente afetados por essa conjuntura que está sendo apresentada A vereadora Mariana Conte fez a leitura de uma carta dos trabalhadores e usuários do Cândido Ferreira E ressaltou que a integridade dos grevistas será resguardada Os trabalhadores estão aí fazendo movimento, deliberaram pela greve Que é um direito legítimo dos trabalhadores de reivindicarem Nós já tivemos experiências anteriores de perseguição, de assédio Então nós estamos acompanhando esse processo para evitar que aconteça qualquer tipo de assédio Qualquer tipo de perseguição, de punição política contra os grevistas que estão aí fazendo um movimento importante Em defesa da saúde mental, em defesa da saúde de todos Usuários do serviço de saúde participaram da mesa e comentaram os reflexos do corte no dia a dia O CAPS já está passando por uma crise já difícil com o povo que tem Agora tirar mais ainda vai prejudicar mais os usuários Porque eu praticamente eu dependo do CAPS Se eu não estiver no CAPS, a coisa fica complicada E outra, remédio que você vai atrás, você não consegue Às vezes o dinheiro que você ganha da mala é má para você comprar o que comer, pagar um aluguel O presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo também participou do encontro E falou sobre a luta antimanicomial O retrocesso, seja tirando rubrica, tirando dinheiro, tirando verba Não significa apenas um ajuste de contas Porque isso implica na dignidade daquelas pessoas Isso implica no projeto terapêutico Isso implica na forma como aqueles seres humanos trabalham, se organizam, vivem Então é absurdo que isso aconteça É absurdo que aos 30 anos da Carta de Bauru Que no ano que a gente comemora 30 anos da Carta de Bauru No ano que nós celebramos também o aniversário de 16 anos da Lei 10.216 Da Lei da Reforma Psiquiátrica É impossível que a gente tenha que se reunir para defender o óbvio Já depois da primeira parte teve a sessão de número 50 que começou às 6 horas Os vereadores votaram 7 projetos Vamos conhecer o resultado da pauta Aprovado em primeira discussão o Projeto de Lei 12 de 2017 de Autoria do Prefeito da Cidade Que dispõe sobre a desafetação de parte do bem público da classe de bens de uso comum do povo E afetação ao uso especial para fins de implantação do Centro de Saúde do Jardim Capivari Aprovado também em primeira discussão o Projeto de Lei 134 de 2016 de Autoria do Prefeito Municipal Que altera um artigo da Lei 12.153 de dezembro de 2004 Que consolida a legislação sobre o CMPDA Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais Aprovado em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar 38 de 2017 de Autoria do Prefeito Que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo E transfere para a classe de bens dominicais áreas de vielas para passagem de pedestres Localizadas no loteamento Parque Shangri-La de propriedade da Municipalidade E autoriza a venda a propriedários lindeiros O quarto item da pauta, o Projeto de Decreto Legislativo 99 de 2017 De Autoria do Vereador Paulo Galtério Concede o título de Cidadão Campineiro ao Padre Tiago Ruiz Bernardo O projeto também foi aprovado Aprovado também em turno único de discussão O Projeto de Resolução nº 6 de 2017 Com emendas de Autoria do Vereador Gustavo Peta Que acrescenta e altera dispositivos Na Resolução 842 de 2009 Que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas Em segunda discussão Foi aprovado o Projeto de Lei nº 312 de 2014 De Autoria do Vereador Luiz Cirilo Que altera a Lei 14.289 de junho de 2012 Que fala sobre a obrigatoriedade das agências bancárias E demais estabelecimentos financeiros A disponibilizarem caixa no piso térreo Para atendimento aos idosos As pessoas com deficiência e mobilidade reduzida E as gestantes E por fim, foi aprovado em turno único de discussão e votação O Projeto de Decreto Legislativo 93 de 2017 De Autoria do Vereador Carmo Luiz Que concede o Diploma de Mérito Jurídico Ao Dr. Ralf Tortima Stettinger Filho Você viu aí que um dos projetos aprovados E que já segue para a sanção do prefeito Trata da acessibilidade em agências bancárias Vamos ver como foi a discussão dessa proposta O projeto que altera a Lei Municipal 14.289 Foi aprovado por 30 dos 33 vereadores O texto da matéria obriga as agências bancárias A terem um caixa com atendimento presencial No térreo do estabelecimento Para deficientes, gestantes e idosos O que nós temos visto é que muitas agências bancárias Elas têm caixa no piso superior Então dificultando para o idoso Dificultando para a pessoa que tem dificuldade em locomoção Dificultando para gestantes Esse acesso ao caixa O que os bancos fazem às vezes é criar um caixa eletrônico No térreo Entendendo que isso vai facilitar a vida de todos os seus clientes Na verdade isso é uma ironia Isso é um erro É entender isso O século XXI exige que nós tenhamos um cuidado Com alguns segmentos da sociedade A matéria foi protocolada em 2014 Passou pela primeira votação em 2015 E agora com aprovação na sessão de número 50 deste ano Segue para a sanção do prefeito Na discussão do projeto Vários vereadores pediram a parte Para manifestar apoio à proposta Eu como presidente da comissão Nas pessoas com deficiência e mobilidade reduzida Eu analisei profundamente esse projeto E ele é legal e ele tem mérito Esse é um desses projetos que tem um alcance enorme Eu acho que o projeto faz parte daqueles projetos Em que a gente coloca o município O estado como um todo A partir do município Do poder público municipal Regulando e garantindo direitos essenciais à população Mesmo respeitando a livre iniciativa e a iniciativa privada Se conseguir vai ser a primeira vez Que o poder legislativo vai fazer alguma coisa No sentido de que a instituição bancária A área vai ser obrigada a fazer Até agora a FEBRABAN Pelo menos em todas ou quase todas as ações Que nós tivemos aqui Passou completamente desapercebida Tanto é que você vê nas agências Se você fala para colocar um sanitário para as pessoas Dificilmente Com certeza é mais um dos grandes projetos Que a vossa excelência Que essa casa vai aprovar O autor do projeto aguarda a sanção do executivo E ainda acredita que a proposta Não deve sofrer sanções da administração municipal Eu acredito que o prefeito não vá vetar Eu vejo que é pacífico o entendimento Dos vereadores aqui da casa Desse projeto Esse projeto é altamente contributivo Nós estamos fazendo totalmente harmônico Com a legislação federal Tanto a sessão quanto a primeira parte Você encontra no youtube.com Barra TV Câmara Campinas Está aparecendo aí na sua tela E olha, ontem Campinas registrou O menor índice de umidade relativa do ar do ano O Cepagri marcou apenas 12% E isso é considerado estado de emergência Quando o clima fica assim É mais fácil acontecer em queimadas Então também preciso tomar muita água Lembrando que sentir sede Já é um indicativo que o seu corpo está desidratado Então precisa tomar água mesmo regularmente Agora, olha só Hoje a situação não fica muito diferente não A expectativa é que por volta das 3h50 da tarde A umidade relativa do ar também fique aí Entre 11,9% e 12% Evitem exercícios no sol A Defesa Civil, inclusive ontem Enviou um alerta para as escolas E também a previsão durante a tarde É que a cidade alcance os 32 graus E olha que estamos no inverno, hein? Mas agora vamos para o nosso serviço diário De vagas de emprego São 74 postos de trabalho hoje no Cepat Dá uma olhada As vagas são para assistente de loja Atendente de lanchonete Auxiliar administrativo Auxiliar administrativo com experiência em transportes Auxiliar de limpeza Auxiliar de vendas Chefe de cozinha Confeiteiro Copeiro Cortador de uniformes profissionais Costureira Modelista Operador de estação de tratamento de esgoto Operador de suporte com conhecimentos em peças automotivas Operador de telemarketing Servente de limpeza Supervisor de manutenção Técnico em nutrição E vendedor Para se candidatar às vagas É preciso que o candidato compareça A uma das unidades do Cepat Com RG, CPF, carteira de trabalho E o número do PIS A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales Número 427 E o atendimento é das 8 da manhã Às 6 da tarde No Ouro Verde A unidade fica na rua Armando Frederico Reganesc Número 197 No Jardim Cristina Em frente ao Banco do Brasil No Campo Grande O Cepat Fica na rua Manuel Machado Pereira 902 Em frente à Praça da Concórdia Vamos falar de educação agora Porque está acabando Hoje é o último dia Para as inscrições Do vestibular da Unicamp Até às 23 horas e 59 minutos É possível fazer as inscrições E o prazo para o pagamento Da taxa da prova Vai até amanhã São 70 cursos Mais de 3 mil vagas Lembrando que este ano As provas também vão acontecer Em Dayatuba Valinhos E nas capitais Fortaleza e Belo Horizonte Inscrições pelo site Conveste.unicamp.br Vou repetir Conveste.unicamp.br Fica atento então ao prazo E hoje é dia da seleção brasileira Entrar em campo Vamos ver Neymar Gabriel Jesus E companhia Não é Gabriel? Boa tarde Boa tarde Gabi Boa tarde A você que nos acompanha Às 9h45 da noite Lá na Arena do Grêmio A seleção brasileira Recebe o Equador O técnico Tite Deve promover Uma alteração Daquela equipe Que vinha jogando Felipe Coutinho Jogador Que ficou um tempo Afastado No Liverpool Da Inglaterra Definindo se ia Ou não Para o Barcelona E por enquanto Fica na Inglaterra Vai para o banco De reservas Da seleção Hoje à noite E o Ilham Ganha uma oportunidade Quem está confirmado É o lateral direito Daniel Alves Que vive grande fase No Paris Saint-Germain Conseguimos Ter um bom desempenho Durante todos Esses jogos Essa fase Classificatória Mas como a gente Tem falado A gente tem que seguir Aspirando A mais coisas A seguir melhorando Como equipe A seguir Dando passos À frente Porque eu acredito Que Classificar Aqui nas eliminatórias Apesar da dificuldade Para uma seleção brasileira É meio que uma obrigação A seleção brasileira É a líder Com 33 pontos 9 a mais Que a Colômbia Segunda colocada O adversário De logo mais O Equador É o sexto colocado Com apenas 20 pontos É, tá aí o Thiago Silva De volta Mesmo a seleção Já classificada O técnico Tite Está cobrando Uma boa exibição E isso deve acontecer É isso mesmo Boa sorte Para a seleção brasileira Que está invicta Sob o comando Do técnico Tite Vamos falar agora Sobre a Olimpizec A maior Olimpíada Entre clubes do Brasil É, hoje Nesta quinta-feira Tem diversas modalidades Entram em campo A programação Você pode conferir No site Apzec.com.br Está aqui na sua tela E se você ainda tiver Alguma dúvida Entrando no site Pode ligar No 3294 1630 Destaque Para o duelo De futebol feminino Society Regatas Cambuí Contra a Ípica Hoje vale medalha O jogo começa Às 8h40 da noite Lá no Regatas É isso aí Vamos mostrar O quadro de medalhas Atualizado da Olimpizec Qual clube será Que está na liderança Hein, Gabriel? Vamos lá Então mostrar este quadro O Regatas Está na primeira colocação Com três medalhas de ouro Nenhuma de prata E um bronze Totalizando Quatro medalhas Até agora É, na segunda colocação Está o Tênis Clube Com dois ouros Uma prata E nenhum bronze E fechando o pod Terceira colocação É do Cultura Dois ouros E isso é tudo Nenhuma prata E nenhuma bronze É isso mesmo, Gabriel Agora vamos dar uma olhada Também na classificação geral Lembrando que a Olimpizec Também vai até setembro Então tem medalha No basquete Vôlei Dá para todos os clubes Se recuperarem Vamos lá, então A gente está vendo aí Regatas em primeiro Tênis em segundo Circo militar Na terceira colocação É o total de pontos É isso aí Por falar em recuperação Hoje tem campeonato De vôlei feminino Não é, Gabriel? Exatamente Às oito horas da noite Acontece a segunda rodada Do campeonato paulista Valinhos versus Pinheiros A entrada é um quilo De alimento não perecível É, lembrando que a equipe De Valinhos Venceu a primeira rodada Contra o Sesi Fora de casa Então vida nova Para a equipe Que foi rebaixada Na última Superliga Mas está tentando Se recuperar agora Toda a sorte do mundo A equipe de Valinhos Que eles merecem Isso mesmo A gente encerra por aqui Eu vejo vocês Às cinco horas Boa tarde para você Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau